E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no canal e finalmente o teste tão pedido por vocês está saindo aqui nesse canal. Bom, desde o início que eu comecei a fazer os vídeos rampando veículos, quantos caminhões, o X-80 Pulls, caramba, tem vários vídeos aí, esses vídeos foram um sucesso no canal. Vocês sempre me pediram para rampar aí o Cargoplane, que é o maior avião do jogo, ele faz referência ao maior avião do mundo. Mas para rampar ele galera, eu não fiz ele até hoje, porque um carro normal do jogo não daria conta de rampar, porque ele é muito grande. Como vocês estão vendo aqui, eu já coloquei 5 e já tomou muito espaço, então seria tipo um vídeo assim, bem curtinho. Não daria nem para a gente aproveitar aí a questão da quantidade, porque eles são muito, muito grandes. Mas como foi lançado esse carrinho aqui, como vocês estão vendo, e já tem gente impaciente aí que eu já sei, que eu estou ligado. Mas como foi lançado esse veículo aqui, que é aquele que tem o paraquedas, a gente vai usar esse recurso, beleza? Então vamos usar esse recurso, vamos rampar e quando ver que a gente não está conseguindo mais, a gente abre o paraquedas e vai no limite do carro, beleza? Então vamos lá, 5 cargo planes, vamos ver quanto que a gente consegue jumpear aqui no GTA V, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá galera, primeira tentativa, ixi mano, eu acho que não peguei distância necessária, malandro. Mas nessa primeira aqui eu não vou usar o paraquedas. Esse carro aqui acho que ele pega uns 189 km por hora, mas a rampa vai ajudar, eu acredito. Vamos ver né, se a gente vai conseguir pular pelo menos os 5 aqui, sem usar nenhum recurso ilícito. Bom, vocês já viram aí que o bagulho é tenso cara, é tenso, é muito grande o cargo plane. Bom, vamos dizer que a gente pulou por questão da asa velho, mas eu vou aumentar mais 5 e já vou usar o recurso do paraquedas. Mas também eu não peguei tanta velocidade assim, mas beleza, vamos aumentar mais 5 e usar já o recurso do paraquedas, senão a gente não vai conseguir pular, já deu pra perceber aí. Bom, como eu disse pra vocês, aumentei mais 5, tem 10, já tá uma distância absurda, o bagulho já tá sinistro. Não sei se vai ser possível pular aqui apenas com paraquedas, vamos tentar né malandro. Vamos tentar, vamos ver quanto que ele vai pegar aqui de velocidade. Será que a gente vai conseguir pegar a velocidade total aqui do carro? Ó, já estamos próximos hein. Vamos lá gente, vamos lá. Já vou pular. Já abrindo paraquedas. Vai. Mano, o que? O que? Não mano, não vai véi. Não vai, não vai. Não vai mano, a distância, ó. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Eu pulei quantos? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é, 6. Mesmo com paraquedas, 6. Ah, chateado hein. Chateado. Muito chateado. Bom, a gente tem um recurso aqui do, do turbo. Que é do nitro né, do jogo. Vamos tentar usar ele, pelo menos para pular esses 10 aqui. É muito grande. Galera, se tiver um carro, uma velocidade absurda, eu tento fazer de novo, beleza? Mas, com, é muita coisa cara. 10 é muita coisa. Ele é muito grande, mano. É, é fora do comum, tá ligado? Mas vamos lá. Eu vou, eu vou ligar aqui o modo turbo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho. Beleza. Tá aqui ligado o modo turbo. Deixa eu tirar esse, esse paraquedas daqui. Vamos lá. Modo turbo ligado. Vamos ver se pelo menos a gente consegue pular aí esses, esses 10. E, nossa mano, tem que tomar cuidado. Peraí, peraí, peraí. O carro começa a sair de lado, velho. Não. Vai, 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 vai. Caraca, moleque. Assim, pula facinho, miado. Assim. Não precisa nem usar o paraquedas, moleque. Olha onde eu cheguei com o carro, mano. Olha onde eu cheguei. Então, ó, eu ia finalizar o vídeo. Eu achei que eu ia conseguir só pular os 10. Mas pela questão da quantidade que pareceu pular, vamos colocar mais. Para ficar beautiful. Mas com a velocidade normal, mesmo com o paraquedas do carro, infelizmente, não é possível. Então, vamos colocar mais aqui, galera. Para ver se a gente consegue pular aqui uma quantidade astro... Cara, temos 20. 20, malandro. 20. Eu fiquei empolgado com esse turbo aí, hein. Olha só a quantidade de cargo plane aqui. Só assim mesmo para pular eles. Com o carro normal não dá. Então, vamos que vamos, né, mano. Vamos ver se com o turbo a gente consegue pular esses 20. Eu coloquei 10, eu aumentei 10. Para a gente não ficar rolando muito. Já que a gente está usando o recurso aqui de Nitrox. Ou melhor dizendo mod, né. Então, vamos lá, hein. Qualquer coisa eu ligo. Ai, ai, ai. Nossa, cara. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Pega. Meu Deus, tem que tomar cuidado quando é muito torto. Ai, agora vai, agora vai. Vai. Vai pular, vai pular. É o quê, viado? Tá pensando o quê? Ó. Vamos pular aí, ó. Yeah. Olha aí, galera. Se eu colocasse mais um aqui, seria possível pular. Ó, mano. Ah, eu vou colocar mais... Ah, vou colocar mais 5, velho. Vamos abusar, né. Onde o carro foi? Ah, vamos colocar mais 5, né, mano. Não, não. Calma aí, carro. Calma aí, carro. Conseguimos pular, galera. Eu vou colocar mais 5. Vai ser o teste final aqui. É... Absurdo isso aqui, né, mano. Bora então, galera. 25. O bagulho tá doido. Depois que eu pular, vou mostrar pra vocês a distância. É muita coisa, moleque. Tem que tentar manter o carro reto. Senão dá ruim. Se ficar virando muito, dá ruim. Acho que vai, acho que vai. Vai, agora é só acelerar. Uh! Nossa! Ah, foi torto, não. Vamos controlar. Vamos controlar que a gente vai conseguir. Ah, mano. Eu entortei o carro um pouquinho. Mas acho que a gente vai conseguir, galera. Paraquedas aqui. Paraquedas é like, mano. Vai, 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 vai. A gente vai conseguir. Caralho, mano. É muito roubado esse negócio, né? É muito roubado. Olha isso, cara. Caraca, viado. Paraquedas a gente vai, né, mano. Não tem jeito, né? Então, galera. Vocês pediram. Tá aí, eu gravei. Usei um carro que tem uns recursos mentirosos, né? E eu usei o modzinho. Porque senão não era possível. A gente ia conseguir rampar apenas cinco. Porra, só cinco é sacanagem, né? Mas beleza. Conseguimos pular aí. Vinte e cinco. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Clica no gostei. É um dos favoritos. Se inscreve no canal. Olha isso. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E falou! E falou!